Música O Corneta Muito bem, o Corneta está aqui na Câmara Municipal para ver a homenagem de moção de congratulação que esses dois meninos, né? Fernando Ribeiro e Wagner Borges receberam do filme A Lenda de Magro O Oscar de Cidrolândia está com você, Fernando Bom dia! Bom dia, Ricardo e bom dia, amigos internautas da tvplanalto.com Quem diria, né, cara? A criatura atacando o criador Como assim? Eu ser cornetado Ah, sim, sim, e aí? E deixa eu perguntar para o Wagner aqui Olha o cabelo dele hoje, Joel Você fez o corte para vir aqui, passou um gelzinho no cabelo para receber a moção, qual a emoção? Alegre Alegre desse jeito? Sim E o cavanhaque, está bonito? Onde você fez o cavanhaque? Em casa Em casa Outro candidato aí ao prêmio O cavanhaque do ano, né? É isso aí Grande Wagner Borges, Fernando Ribeiro Qual a expectativa agora? Vai ter mais filme para 2015? Sim, como já disse o Joel na outra entrevista Que vem os imbatíveis Os imbatíveis Como é que vai ser os imbatíveis? Ah, é uma história agora voltada para o público jovem Sim E vai ter vários assuntos ali a ser abordados Afinal, a ideia nossa é fazer um longa-metragem agora Longa-metragem E o Wagner, qual vai ser o papel do Mago Magnus? Vai ter também um papel especial para você no filme Os imbatíveis? Sim Qual será? Não posso revelar ainda Ah, não pode revelar ainda E qual foi a emoção de ser o protagonista Que fala, Fernando Protagonista do filme A Lenda de Mago E você foi o Magno Bom, foi uma experiência nova Que eu nunca tinha participado de teatro, nada E o Fernando tinha me chamado para participar No bruto, assim E foi bem, parabéns para você, Wagner Seu papel foi interessante Obrigado De nada Fernando O povo pede para mim Por que eu posso fazer uma pergunta para você? Indiscreta? Já está sabendo qual que é a pergunta Mas você vai falar para o povo Por que o Fernando não faz um filme assim? Assim, sabe? Um pornô chanchado Um pornô chanchado Um adultinho Bom, primeiramente Como eu trabalho com crianças Eu não me vejo fazendo esse tipo de trabalho Não Não, e hoje Assim, com acesso à internet Câmera fácil As pessoas já estão fazendo em casa, né? Já faz muito caseiro? Já, tem muito caseiro A concorrência é muito? É, já É, para você ter uma ideia mesmo Você sabe mais do que ninguém Que a Playboy está falindo, né? Por causa disso Está quebrando? Não está por fora Você me falou, pô Eu não Eu falei isso não Não lembro de falar Eu falei nos bastidores Ah, tá bom Inventou é, mas tá bom Então é isso aí, Fernando Ribeiro Quem é o Picão? Não pode falar, né? Não É melhor assistir a TV Planalto Acompanhar Que tem muita história para contar ali, viu? Isso Só tem que estar acompanhando o site Só quem está aqui para ver Fernando Ribeiro Wagner Borges Os homenageados hoje Pela Câmara Municipal No O Corneta Fui! E...